Falamos agora de futebol porque daqui a pouco tem Botafogo e Madureira pelo Campeonato Carioca e quem vai acompanhar essa partida é a repórter Tatiana Tavares, que inclusive já está lá no estádio Luso Brasileiro na ilha do Governador Zona Norte, né Tati? Muito boa noite pra você! Oi Yasmin, boa noite pra você a todos ligados aqui no Jornal do Rio, é isso mesmo. Daqui a pouquinho, às sete e meia da noite, tem Botafogo e Madureira aqui no Luso Brasileiro. Deixando claro aí, lembrando que o Botafogo costuma jogar no Nilton Santos, né, a sua casa, mas o Engenhal está passando por um processo de troca no gramado. Então, enquanto não resolve por lá, o Botafogo vai usando a ilha do Governador como a sua segunda casa. O Bota está em busca da segunda vitória na competição, venceu o Volta Redonda por 2x1, perdeu para o Aldax por 1x0. Tem um jogo a menos com os adversários porque o clássico contra o Vasco da Gama, que aconteceria na semana passada, foi adiado para fevereiro, mas está em sétimo na tabela com três pontos, precisa subir, né, e se vencer hoje o Madureira ultrapassa o Vasco da Gama, que atualmente está na quinta posição, principalmente depois de vencer ontem a portuguesa aqui também no Luso Brasileiro, por 2x0 com gols aí de Nenê e Peque. Mas o Botafogo tem que ficar de olho no Madureira, porque o Madureira ainda não marcou gols no estadual, tudo bem, mas conseguiu arrancar empates aí de Flamengo e Vasco. O Bota que hoje não vai com o time principal, vai com jogadores reservas, isso foi uma opção do técnico Luiz Castro. Mas tem estreia no time, como o zagueiro Segovia, que chegou agora, vai fazer então o seu primeiro jogo, e a volta do atacante Matheus Nascimento, recuperado de uma lesão ocular. Então o Bota tentando subir na tabela, tentando ultrapassar o Vasco, e o Madureira tentando conquistar a primeira vitória no Campeonato Carioca. Ok, Iaz, volto com você. Obrigada, Tati. Olha só, e também tem Fluminense que joga contra o Boa Vista no Maracanã, e agora o repórter Tiago Carvalho já está lá e também traz tudo desse jogo para a gente, né, Tiago? Boa noite para você. Boa noite. Boa noite, Yasmin, boa noite a todos. Pois é, né, noite de muito futebol, e futebol aqui na tela da Band. A partir das 9 horas da noite começa a transmissão, hoje com o Fluminense e Boa Vista. O Fluminense que é a única equipe invicta e com 100% de aproveitamento na tabela do Campeonato Carioca. Inclusive, com 3 jogos, 3 vitórias, e se vencer hoje aqui no Maracanã, vai assumir a liderança do campeonato. Isso porque o Flamengo tropeçou na rodada, então, caso o Tricolor vença, chega aos 12 pontos, vai ficar isolado. Bom, por outro lado, o Boa Vista tem uma situação muito diferente da do Fluminense. O Boa Vista tem apenas um pontinho somado e é o último colocado na 12ª posição. Inclusive, nesse momento, seria a equipe rebaixada e precisa somar pontos, precisa dar vitória para sair da zona de rebaixamento. Hoje, o Fernando Diniz vai trazer uma equipe alternativa. Alguns jogadores que sequer viajaram para o Espírito Santo no final de semana, como o Jorge, o Guga, o Felipe Melo, atletas que estão no segundo time. Ou, o Diniz não gosta de usar a equipe reserva. Então, a equipe alternativa. Já o Boa Vista, força total. Comandada pelo Leandrão, ex-jogador do Vasco, do Botafogo, do Internacional, teremos uma partida boa aqui no Maracanã, a partir das 9h10. Você já sabe, a partir das 9h, a transmissão na tela da Band. Hoje, com narração do Sérgio Maurício, comentários do Carlos Alberto e do Austin, um coração valente e aqui no Gramado eu e o Igor Dorileu estamos te esperando.